O item 18 O processo R.T. 8.534-96-2013-91 Recurso administrativo intercursos pela Bandeirante Energia S.A. Em face do AI 424 TN 2.401 de 2012 Lavrado pela Arcesp Que aplicou penalidades de advertência e multa Em decorrência de fiscalização técnica periódica Relacionado aos processos de qualidade técnica No fornecimento de energia Do planejamento, engenharia, operação, manutenção e segurança de linhas Subestações e redes do sistema de distribuição Diretor relator, Dr. André Pepitone Informo que há pedido de sustentação oral A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo Nossa conveniada Em 22 de março de 2013 Lavrou o alto de infração 424 Contra a Bandeirante Mediante qual aplicou advertência e multa De 4 milhões de reais, aproximadamente Decorrente da fiscalização técnica periódica Relacionada à qualidade técnica No fornecimento de energia elétrica Ao planejamento, a engenharia, a operação, a manutenção E a segurança de linhas Subestações e redes no sistema de distribuição E o quadro 1, senhores diretores Resume as não conformidades constantes ao alto de infração São diversas e está bem resumido nesse quadro 1 Por meio de carta de 5 de abril de 2013 A concessionária interpôs recurso administrativo contra o alto de infração Após o trâmite no processo na Agência Estadual A diretoria da Acesp, em 22 de maio de 2013 Reconsiderou parcialmente o cálculo da infração Reduzindo, então, na própria Agência Estadual A multa para 2.177.000 reais, aproximadamente E a gente coloca no quadro 2 Os pontos que foram modificados em relação ao valor original da penalidade E instada a se manifestar A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade Na nota técnica nº 8, de 27 de janeiro de 2014 Analisou tecnicamente o recurso E recomendou o cancelamento às não conformidades N3, N5, N7 e N9 O que reduziria a multa para 896.000 reais A Procuradoria Federal na ANEL Pelo parecer 230, de 2 de junho de 2014 Opinou que, pelo conhecimento do recurso Tendo em vista que é tempestivo E no mérito, pelo acolhimento parcial das razões apresentadas pela bandeirante No sentido de alterar o enquadramento do tipo infracional das não conformidades N8 e N9 Para o artigo 6º, inciso 14º Cuja pena é de multa que se insere no grupo 3 E não conformidade N11 Para o artigo 4º, inciso 4º Do grupo 1 Todos da resolução 63 E cancelar as não conformidades N3, N5 e N7 Caso o acolhimento da recomendação da Procuradoria Enseje agravamento da penalidade Faz mister a pré-intimação da recorrente O que de fato veio a ocorrer Para requerendo apresentar manifestações no prazo de 10 dias A teor do que dispõe a norma E a fiscalização, pelo memorando 1096, de 26 de novembro Calculou então as penalidades para as não conformidades N8, N9 e N11 Nos termos recomendados pela Procuradoria da Anel Com o novo enquadramento E diante da possibilidade de nova decisão Que provocaria gravame em sua situação A concessionária foi então notificada por meio do ofício 146, de 17 de novembro Para que pudessem até 10 dias apresentar alegações E na carta de 13 de março de 15 A bandeirante apresentou então seus argumentos E por intermédio do memorando 186, de 23 de abril A fiscalização reiterou a manifestação da nota técnica nº 8, 2014 É o relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. Marcos de Abreu Soares Representante da bandeirante de energia Cumprimento a todos os presentes Em especial a diretoria da Anel No processo de fiscalização técnica No processo de fiscalização técnica apresentado pelo relator A fiscalização ocorreu em novembro de 2012 A bandeirante de energia apresentou a manifestação em dezembro de 2012 Em março de 2013 O alto de infração foi emitido pela Arcesp Colocando uma multa de 4,1 milhões Em abril de 2013 A bandeirante apresentou o seu recurso Onde esse valor foi reduzido para 2,180 milhões Na nota técnica já mencionada pelo relator A SFE recomendou o cancelamento da não conformidade 9 Que é o objetivo principal dessa sustentação oral Reduzindo a multa para 896 mil E após avaliação em junho de 2013 Pela PGE Essa multa foi alterada Com o enquadramento na meia-3 Já comentado pelo relator Para 1,5 milhão Aqui nós demonstramos A questão do quadro evolutivo Ou seja No primeiro alto de infração da Arcesp 4,1 milhões No segundo após o recurso da bandeirante 2,2 milhões Com o parecer da SFE 896 mil E com o parecer da PGE 1,5 milhão Foram 13 não conformidades E 8 determinações A nossa sustentação está calçada Na não conformidade número 9 A principal ao nosso ver Essa não conformidade Ela recebeu um valor de 22 mil Da Arcesp No primeiro montante de 4,1 milhões Esse valor se manteve No montante de multa de 2,2 milhões E a SFE recomendou o cancelamento Dessa não conformidade Naquele valor de 896 mil Porém Após o análise pela PGE Essa penalidade foi Aumentada A crescida Para 1,8 milhão A não conformidade 9 Ela foi oriunda Na identificação da fiscalização A partir da norma interna Da bandeirante Que a não conformidade Trata do nível de tensão Dos transformadores De distribuição A partir da norma interna Da análise das informações Do ano de 2010 e 2011 A fiscalização da Arcesp Entendeu Que houveram divergências Em relação A regulamentação Porém A regulamentação Em que ela se baseou Foi o PRODIST Só que o PRODIST Não trata Especificamente De nenhum Em nenhum momento Sob o nível de tensão Dos transformadores De distribuição Mas sim Sob a medição Nos pontos de conexão E esse argumento Foi colocado pela bandeirante Tanto em sua manifestação Como em seu recurso Aqui destacamos O enquadramento Então que foi realizado Pela Arcesp Com base no artigo 4 Da meia 3 Já referido pelo relator Deixar de prestar Informações solicitadas Pela ANEL No prazo estabelecido Quando da avaliação Pela SFE Em seu parecer A SFE concluiu Que a Arcesp Realizou O enquadramento Inadequado Dessa não conformidade Em relação a meia 3 Recomendando O seu cancelamento Na sequência Houve análise Da procuradoria Onde a procuradoria Entendeu Que essa não conformidade Deveria ser mantida E reenquadrada Em outro artigo O artigo 6º Aumentando a gravidade Operar ou manter Instalações de energia elétrica E seus respectivos equipamentos De forma inadequada Este reenquadramento Pela procuradoria Aumentou Então uma multa Que havia iniciado Em 22 mil reais Depois Foi mantida Nos dois níveis Pela Arcesp O enquadramento Neste valor Na sequência A SFE Recomendou O seu cancelamento E a procuradoria Entendeu Que essa multa Deveria ser agravada Passando um valor De 22 Sugestão de cancelamento Pela SFE Para 1 milhão E 81 Além dos fatos Já comentados Em relação a não conformidade Aqui é importante Destacar A determinação 5 Realizada pela Arcesp Essa determinação Estabelece Que 150 dias Após a decisão Dessa diretoria A Bandeirante Energia Deve realizar Medições De 168 horas Em 15.615 Transformadores De distribuição O que ao nosso Ver Inexecuível Os dois pedidos Que fazemos A diretoria São O cancelamento Da não conformidade 9 Com base No parecer Da SFE E Por consequência Da determinação Número 5 De estabelecer 115 mil 160 615 Transformadores De distribuição Com medição Ao longo De 168 horas Esse é o pedido Da Bandeirante Energia A diretoria Da ANEL Muito obrigado Obrigado Procuradoria A procuradoria Examinou esse caso Por meio Do parecer 230 De 2014 Essencialmente A procuradoria Opinou Que pela Alteração Do enquadramento Das não conformidades N8 e N9 A não conformidade N8 De carregamento Dos transformadores E a N9 De nível De tensão Passando Do artigo 4 Que tratava De Não prestar Informação Aos consumidores No prazo Adequado Para o artigo 6º Inciso 14 Que é Não prestar O serviço De forma Adequada E também Na não conformidade N11 O enquadramento Foi alterando Sim aí Uma redução Para o artigo 4º Inciso 4º Da resolução 63 E cancelar As não conformidades N3 N5 E N7 Em relação Na conformidade N9 Que foi objeto Da sustentação Oral A procuradoria Não opinou Para que A multa Fosse recalculada De 22 mil Para em torno De 1 milhão Até porque A procuradoria Não faz conta Da multa Que vai ser aplicada A nossa avaliação Aqui É que O enquadramento De um descumprimento De nível De tensão De transformador Não é No artigo 4º De deixar De prestar Informação Solicitada Pela ANEL No prazo Estabelecido Que é o artigo 4º 18 E sim O artigo 6º 14 Que é operar E manter A instalação De forma Inadequada A alegação Aqui Da Distribuidora Foi de falta De motivação E também Estava utilizando Uma norma Interna E que na verdade Ela própria Reconhece Que os dados Constantes Do seu sistema Computacional De nível De tensão Não reflete A realidade Técnica Operacional Da distribuidora A nossa avaliação É que essa Alegação Da distribuidora Precisa ser comprovada Porque na medida Em que se faz A fiscalização Utilizando Os dados Do sistema Computacional Da distribuidora Não se pode Presumir Que a realidade É diferente Do que está Apurado No seu próprio Sistema Então A procuradoria Opta pela Manutenção Dessa penalidade Mas com a alteração Do enquadramento Do artigo 4º 14 Deixar de prestar Informações A ANEL Para o artigo 6º 14 Eu manter A instalação De forma Inadequada Recepciona-se O recurso Pois estão Preenchidos Os pressupostos Legais De sua Admissibilidade Em relação A N1 e N2 A bandeirante Aduziu Que não Se negar A prestar As informações Solicitadas Ou colaborar Com os esclarecimentos Requeridos Pela fiscalização Afirmou Que algumas Informações Apresentaram Divergências Em razão Da exiguidade De prazo Concedido Para a resposta E somada A questão Dos padrões Ou formatos Que tinham De observar O que dificultava O atendimento Pois nem sempre Coincidia Com o formato Definido Pela empresa Para cumprir As obrigações Regulatórias Entende-se Que as alegações Não devem ser Acatadas Pois a autuada Deveria ter solicitado A agência estadual Prorrogar o prazo Para enviar as informações Bem como Ter-lhe comunicado A dificuldade De prestar Certas informações Consoante O padrão Definido Na N3 Relativa Aos carregamentos De duas linhas De subtransmissão Estamos tratando Aqui da Aparecida Santana Cabeça 1 e 2 E São Judé dos Campos Jacarei 3 e 4 Essas duas linhas O fato De estarem Acima da capacidade Firme E a N5 Resultante Da constatação De que Em quatro Substações O carregamento Estava acima De 100% Também da capacidade Firme Sem previsão De obras A fiscalização Da NEL Atestou Que a CESP Se equivocar Ao considerar A definição De capacidade Firme Para impor A concessionária A necessidade De realizar Obras Em sua redistribuição Segundo a fiscalização Da NEL Havia obras Previstas Para as linhas De transmissão E a bandeirante Utilizou Para definir Esse planejamento Os critérios Definidos No PRODIST No item 2.4 Da seção 2.2 E diante Disso Recomendou Com o que Se concorda Cancelar A N3 E a N5 Considerando Existirem Obras Previstas Para o atendimento Aos critérios De planejamento Objetivando Aumentar A confiabilidade Do sistema Elétrico E inexistir Previsão Legal Para impor A concessionária O atendimento Ao critério N-1 Das linhas De transmissão De 88KV Da substração Da distribuidora A N6 Por sua vez Resultou Da inobservância Aos critérios Operativos Em relação Ao carregamento Dos circuitos Alimentadores De distribuição De modo A garantir A confiabilidade Do sistema Elétrico Na defesa A distribuidora Afirmou Que Para todos Os alimentadores Que apresentavam Carregamentos Superiores A 100% Há obras De alívio Relacionado Com previsão De término Até o ano 2014 E dos 62 Alimentadores Em condição De carregamento Acima de 100% 34 Ou seja Mais de 67% Desses alimentadores Já se encontravam Operando Dentro dos limites Normais De carregamento E para os 19 Alimentadores Remanescentes Já há Obras de alívio Relacionadas Com previsão De término Do decorrer Deste ano Tal argumento Os senhores diretores Não devem ser acolhidos Pois segundo a fiscalização A não conformidade Foi caracterizada Segundo as orientações Contidas nos manuais E nos procedimentos Adotados Pela superintendência E corretamente Enquadrada Na resolução 63 Assim a não conformidade Deve ser mantida Nos termos Do juízo De reconsideração Da SESP Em relação A N7 Que é uma Que recomendou Se cancelar Tanto a procuradoria Contra a fiscalização Da ANEL Ela decorre Da não observância A faixa adequada De tensão De atendimento Em todos os circuitos Alimentadores De distribuição A fiscalização Recomendou Cancelamento A não conformidade E segundo a superintendência A SESP Cometeu erro processual Ao mudar A natureza E o enquadramento Da irregularidade Associada A não conformidade N7 Para o inciso 18 Do artigo 4 da 63 Que é deixar De prestar Informações solicitadas Pela ANEL No prazo estabelecido Intempestivamente A esse respeito A procuradoria afirmou Que a adequação Do enquadramento Da infração Por si só Não acarretaria A nulidade Do autoinfração Ou seja A gente só mudar O enquadramento Não acarreta Não caracteriza A nulidade Porque aqui Já está pacificado Inúmeras vezes O entendimento De que a empresa Se defende Dos fatos E não do enquadramento E que esse argumento Por si só Não se justifica Então deveria ser mantido Ou seja Não há necessidade De cancelar A não conformidade Em razão De retificação Do enquadramento Da infração Pois a concessionária Autuada Se defende Aquilo que mencionava Dos fatos Contraliputados E não Apenas Do enquadramento Legal Ocorre que Da análise Dos autos Não é possível Afirmar com segurança Que a bandeirante Violou A faixa Adequada De tensão De atendimento Como também Que a autuada Não informou O solicitado No prazo Estabelecido E diante disso A recomendação Da procuradoria E da SFE Deve ser acatada Para cancelar A N7 Sobre a N8 Relativa A inobservância Se os critérios Os critérios Operativos Concernentes Ao carregamento Dos transformadores De distribuição De modo a garantir A confiabilidade Do sistema elétrico A bandeirante Alegou Não haver Norma Que caracterize Amplo E de caráter Amplo e geral Que definisse O limite De carregamento De substração E por isso A própria concessionária Defini as suas regras Mas não foi esse O entendimento Da fiscalização Ao testar Com que se concorda Que os procedimentos Para caracterização De não conformidade Atenderam Os regulamentos Vigentes A procuradoria Contudo observou Que o enquadramento Adotado pela A SESP Estava incorreto Que adotaram O inciso 8 Do artigo 4 A N8 Deve ser Enquadrada No inciso 14 Do artigo 6 Da meia 3 Que é operar Ou manter As instalações De energia elétrica E o respectivo Equipamento De forma inadequada Em face Os requisitos legais Regulamentares E contratuais Aplicáveis A SFE Então recalculou A penalidade Baseada no novo Enquadramento Que é o que Entendemos ser correto Isso resultou Em uma redução Da multa De 82 mil Para 73 mil E no que diz respeito A N9 Que é Digamos assim A grande controvérsia Entre a visão Da agência E o da Empresa Nessa análise Nós temos que a N9 Decorreu da constatação De que a bandeirante Descumpriu A faixa adequada De atendimento Considerando Todos os alimentadores A bandeirante Argumentou A ausência De motivação Para aplicar Penalidade Alegando que A SESP Não demonstrara Que a distribuidora Não manteve Os limites Definidos Em normas Relativos A faixa Adequada De tensão De atendimento Justificou A empresa E aqui também Foi colocado Na sustentação Oral Pelo representante Da empresa Que os dados Constantes Do sistema Computacional A respeito Do nível De tensão Das redes Secundárias Não refletiam A realidade técnica Operacional Da concessionária Portanto Qualquer conclusão Realizada Com base Nesses dados Seria distorcida E aqui Senhores diretores Esse é o Principal mote Da discussão Da não conformidade N9 Os dados Computacionais Foram prestados Pela bandeirante Para a ANEL Aí depois A própria Concessionária Coloca que Aqueles dados Eram dados Equivocados E que Não se prestavam Estariam distorcidos Não se prestavam Para Para Apontar Os corretos Níveis De tensão Então Recomendou Que a não conformidade Fosse cancelada Isso a bandeirante Sustentando Que a CESP Incorrera em erro Processual Ao mudar A natureza E o enquadramento Da irregularidade Associada A não conformidade N9 De maneira Intempestiva Essa não conformidade Diz respeito A qualidade Do serviço No caso Nível de tensão Mas a CESP No enquadramento Para aplicar A penalidade Adotou o inciso 18 Do artigo 4.63 Que é Deixar de prestar Informação Solicitada Da ANEL No prazo Estabelecido Segundo a fiscalização Para apenar Recorrente Pelo envio De informação Em atraso Ou incorretas Agência estadual Deveria Ter cancelado A não conformidade N9 Associada A questão técnica Para em seguida Apontar Nova Não conformidade Relativa ao envio De informações Solicitadas E conceder Prazo De manifestação A bandeirante Porém Porém Não foi Esse O entendimento Da procuradoria A procuradoria Por sua vez Atestou Que a sustentação De ausência De motivação Para aplicar Penalidade Não tem Respaldo jurídico Pois a constatação C11 Que fundamentou Essa não conformidade A CESP Evidenciou Com clareza Os fatos Que embasaram A aplicação Da multa Destaca-se Que tais Fatos Foram Retirados De dados Fornecidos Pela própria Concessionária Ademais Senhores Diretores Na exposição De motivos Para o alto De infração Consta a indicação Dos fatos Que originaram A autuação Bem como Os fundamentos Jurídicos Aptos A justificá-lo Observa-se Ainda Que as Infrações Cometidas Foram Corretamente Apontadas Como Também Se indicou O enquadramento Legal E a dosimetria Aplicada Na determinação Da penalidade Subjais Dos autos Portanto Que a Motivação Ali existente É mais que Suficiente Para validar O ato Administrativo Frisa-se Que a Procuradoria Asseverou Assim como Naquela Discussão Na não conformidade anterior Que o princípio Da motivação Foi respeitado Em todas as Fases Do processo Administrativo Como no Relatório De fiscalização No termo De notificação E no próprio Auto de infração Nesse sentido Se os dados Constantes Do sistema Computacional Da recorrente Não refletem A realidade Técnica E a operacional Da distribuidora Conforme A própria Alegou Cabia A concessionária Comprovar Que mantinha O nível De tensão Das redes Distribuidoras Dentro do limite Exigido Na norma Na norma E isso Não ocorreu Apenas Desqualificou Sua Informação Do seu Sistema Em relação A tipificação Esta deve Ser alterada Então Do inciso 14º Artigo 6º Da 6ª Que assim Dispõe Operar Ou manter As instalações De energia elétrica Os respectivos Equipamentos De forma Inadequada Reitera-se Que adequar O enquadramento Da infração Por si só Não acarreta A nulidade Do autoinfração Que deve ser mantido Ou seja Não há necessidade De cancelar Não conformidade Por retificação Do enquadramento Da infração Pois a concessionária Autuada Se defende Dos fatos Contra ela Imputados E não apenas Do enquadramento Legal Em estado A se manifestar Sobre a possibilidade De nova decisão Que provocaria Gravama Em sua situação A bandeirante Requereu O cancelamento N9 Em razão Da ausência De entendimentos Ou ocorrência A respeito Da mesma Acrescentando-se Também Ausente Qualquer transgressão Uma vez que Não há indicador Previsto Ou regulado Em norma Ou contrato Conforme já Ventilado Pela IDP Em seu recurso Ao auto de infração E hora reforçado Tais fatos Foram Rebatidos Tanto pela CESP Quanto pela Procuradoria da ANEL Cujas conclusões Devem ser acolhidas Portanto A não conformidade N9 Deve ser mantida Com o valor Calculado pela SFE E aí com o novo Enquadramento A SFE Calculou o valor Pelo memorando 1096 De 26 de novembro Em relação A N11 Referente A não Apresentação De registro De inspeção Técnica Para avaliar A procedência Da reclamação Dos níveis de extensão A bandeirante Argumentou Que dos 38 casos Apontados No auto de infração 26 tiveram Registro de inspeção Técnico Comprovados A CESP Em juízo de reconsideração Acatou 12 registros E alterou A abrangência Da multa A respeito A N11 A procuradoria Asseverou Que exige-se Que seja Retificada Pois não Se observa Subsunção Dos fatos Relatados Pela SESP A infração Descrita No inciso 1 Do artigo 6 Segundo A procuradoria Da ANEL A subsunção Efetuada Pela SESP Ou seja A adequação Da conduta Ou Norma Fato Não apresentação De registro De inspeção Técnica Para avaliar A procedência Da reclamação De extensão A norma jurídica Ou norma Tipo Que é Descumprir As disposições Legais Até atenderia Aos critérios Perqueridos Pelo método Subsuntivo Se não houvesse Tipo mais específico Ocorre porém Que o tipo Que a procuradoria Entende mais adequada A constatação Descrita Pela SESP Que é deixar De atender Pedido De serviço Nos prazos E condições Estabelecidos Na legislação Ostenta especialidade Pois se refere A prazos E condições De atendimento E pedidos De serviço Pelo consumidor A conduta Foi justamente De não realização Da inspeção Técnica Ou seja Desatendendo Um prazo Para atendimento Ao serviço Recriído Pelo consumidor E assim Conclui A procuradoria Que a N11 Está relacionada Então Ao descumprimento De prazo E condições Legais E contratuais No atendimento Ao usuário Devendo Seu enquadramento Ser alterado Para o inciso 1 do artigo 6 E a SFE Então recalculou A multa Nos termos Recomendados Pela procuradoria O que implicou Reduzir a penalidade De 489 mil Para 48 mil reais E quanto A N10 Que Resultou Da constatação De que Cartas endereçadas Ao consumidor Da concessionária Mencionaram Erroneamente A resolução 505 Revogada E não A E a não conformidade N12 Sobre a concessionária Não tem informado Ao consumidor Em a 48 horas A medição De 168 horas Entende-se que foram Corretamente caracterizadas Pela fiscalização Portanto As advertências Para as não conformidades Elas devem ser mantidas E o quadro 3 Então apresenta As não conformidades Consideradas No alto de infração Após Exame Do recurso E desse modo Entende-se que No cálculo Da multa Foram então Valorados Todos os dados Pertinentes Sem Se desconsiderar Os argumentos Da concessionária Houve portanto A imparcialidade Motivação Na fixação Da multa E a partir de tal Análise Das considerações Apresentadas No processo 48500003496203 Justo 91 Voto Por conhecer Do recurso Administrativo Interposto Pela Bandeirante Em face Do alto de infração 424 Lavrado Pela SESP Decorrente De fiscalização Técnica Periódica E no mérito Dar-lhe Parcial Provimento E alterar A multa Então Para 1 milhão 529 mil Aproximadamente Conforme Os motivos Apontados Aqui no voto É o voto Em discussão Em votação Eu voto Com o relator Também voto Com o relator Também voto Com o relator Proclamo Então O creditor Decido Por conhecer Do recurso Administrativo Interposto Pela Bandeirante Na IGCA Em face Do AI 424 TN 2401 2012 Lavrado Pela A SESP Decorrente Da fiscalização Técnica Periódica Realizada A qualidade Técnica Do fornecimento De energia Elétrica Relacionada A qualidade Técnica De fornecimento De energia Elétrica Ao planejamento A engenharia A operação E a manutenção E a segurança De linhas Sobre estações E rede Do sistema De distribuição E no mérito Dali parcial Provimento No sentido De alterar O valor Da multa Para 1 milhão 529 mil 235 reais Próximo item 1090 mil